Bom dia pessoal! Começando mais um vídeo aqui pra vocês de suculenta e cactos. Quem gostar, deixa nos comentários. Quem quiser se inscrever no canal, seja bem-vindo. Eu vejo todos os comentários, o joinha que vocês deixam. Pra receber notificações dos vídeos. Cada vez que eu postar os vídeos, vocês recebem aí. Então eu tô aqui mostrando, agora tá querendo ser um sol, mas tá muita chuva. Tá chovendo muito. Olha como é que tá aqui, os cactos. Prantei uma pitaia ali atrás, não sei se tá dando pra vocês verem. Que morreu por causa de tanta chuva. E eu mudei pra cá. Espero que ela pegue, né? Aqui tá lá os cactos e aí a suculenta junto. Aqui tem mais. Esse é aquele arranjo que eu fiz, que eu mostrei pra vocês já. No outro vídeo. Desculpa a minha voz, porque eu tô bem rouca. Tá uma pausinha pra me tossir. Tá uma coceira na garganta. Olha, pessoal, como é que tá o arranjo. Tá maravilhoso. Essas daqui do pneu também, tá bonita. E tá chovendo muito forte. Agora deu uma pausa, eu vim aqui. Travar pra vocês. Deixa eu puxar essa folhagem pra lá, pra vocês verem aqui. Olha como que tá. Olha. Olha como que tá. Olha como que tá. Vou levar vocês ali nas outras. Esse é aquele arranjo que eu fiz junto com vocês. Que eu vi aí no YouTube. No canal de uma amiga. Fez o desafio pra mim fazer, ó. Fiz igual. Fui desafiada pra fazer um arranjo de 11 horas. Que eu já fiz esse daqui, né? Eu vou fazer o outro e mostrar pra vocês. Quero ver se essa semana eu vou lá comprar as mudinhas. Fazer o arranjo pra vocês verem. Tem essa daqui também muito bonitinha. Eu amo essa florzinha. Suculentas, né? Aqui tá o outro arranjo que eu fiz. Fiz mais um que tá aqui atrás. Vou mostrar o outro aqui. Como tá lindo esse daqui. Pra vocês verem. Desculpa o barulho do cachorro. O lixeiro tá vindo pra pegar os lixos. Daí eles ficam doidos. Olha esse aqui. Esse é o que tava ali nas árvores. Eu coloquei pra cá. Lá tá molhando muito. Eu coloquei aqui na cobertura. Tem mais aqui. Esses matinhos. Essas folhinhas daqui que caiu, ó. Mais aqui. Aqui também. Deixa eu tirar daqui pra vocês verem. O cacto monstro que tá lá no canto. Acho que tá dando pra vocês verem. Vou levar vocês do outro lado agora. É suculenta pra todo lado. E lá tá as mudinhas, né? Que eu fiz pra minha nora. Ela vai vir buscar. Ali atrás também tem. Já tô aqui do outro lado. Olha o arranjo que eu fiz. Olha, tá saindo florzinha nas suculentas. Olha que lindo. Esse é um bebedouro dos passarinhos. Ele quebrou. Daí eu coloquei as plantinhas. Aproveitar e gravar antes que comece a chover de novo. Tudo molhado. Tudo molhado. Aqui tem mais. Aqui a florzinha do sol que tá na chuva. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa um comentário aí pra mim. De um joinha. O YouTube não tá entregando o vídeo pra quem não tá deixando o joinha. Tá bem difícil. Antes a gente não pedia, né? Agora tem que pedir. Pedir joinha. Voltei pro lado de cá. Então, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Quem quiser assistir o vídeo até o final. Quem quiser se inscrever no canal, seja bem-vindo. Agradeço a todos vocês. Deus abençoe a todos.